Have you ever been to Porto Alegre? Oh, I've never been to Porto Alegre. Ó, já vou aproveitar a pergunta da Fernanda aqui e ensinar mais uma estrutura. Nossa, calma aí que eu vou abrir o meu dóxido. Que hoje tá vendo que hoje, ó, hoje é em branco. Hoje a gente vai fazer juntos. Então, vamos lá, Fernanda. Olha só. Do mesmo jeito que a pergunta é sempre daquele jeito Have you ever been to... Have you ever been a... blá, blá, blá. A resposta, ela é assim também. I've never been to. Isso aqui é desse jeito porque é Present Perfect, tá? É por isso que é assim. Então, eu nunca fui para. Só que ao invés de você ficar encanando com o que é Present Perfect ou não, você pode aprender a estrutura e não errar a coisa, a desgraça do Present Perfect. Então, I've never... Preciso ser avançado para falar Present Perfect? Não. Lá no meu curso eu ensino estrutura com Present Perfect desde o dia 1. I've never been to... blá, 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 blá. Never been a... Se você quiser juntar tudo, vou colocar sem a junção. I've never been to... blá, blá, blá. Então, I've never been to Porto Alegre. I've never been to Porto Alegre. Eu nunca fui para Porto Alegre. Né? Então, ó, tá vendo que a mesma coisa acontece na resposta. Olha só. A gente usa a estrutura. A estrutura é a mesma. I've never been to... blá, blá, blá. Olha só que legal. I've never been to... Beleza? Então, gente, isso é estrutura.